Bem pessoal do BlogAuto, eu sou o Fabiano Mazel e hoje vamos falar sobre o topo de linha da linha Jeep, o Jeep Wagoneer, que agora chega com uma versão concept, mas que está pronto para chegar no mercado. Mas antes eu queria dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem saber tudo das novidades do mercado de caminhões, ônibus, motocicletas e principalmente carros, se inscreve aqui no canal do BlogAuto, são vídeos todos os dias com o melhor do mundo do automóvel. E o melhor, não custa nada. O novo Grand Wagoneer Concept, apresentado em Detroit, marca o renascimento de um ícone norte-americano e antecipa a visão moderna do próximo SUV Premium da Jeep. O Grand Wagoneer Concept conta com tecnologia de ponta, incluindo um sistema de propulsão eletrificado, sofisticados sistemas off-road 4x4 e uma seleção incomparável de interiores Premium luxuosos, incluindo o primeiro display para passageiros e um SUV. Nascido nos Estados Unidos em 1962 como um modelo de 1963, o Wagoneer foi o precursor do SUV moderno ao se tornar o primeiro veículo com sistema de tração nas quatro rodas acoplado a uma transmissão automática. Duas décadas depois, o Grand Wagoneer de 1984 simbolizou o nascimento do SUV Premium, oferecendo aos compradores uma combinação de itens e séries que incluíam estofamento de couro, o ar-condicionado, entre outros. Com este novo carro-conceito, o Grand Wagoneer oferece, pela primeira vez em sua história, uma espaçosa terceira fila de assentos. A versão de produção do Wagoneer e do Grand Wagoneer estão programadas para chegar nas constitucionárias nos Estados Unidos no próximo ano e serão produzidas na fábrica de Warren, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Com três sistemas 4x4 disponíveis e a renomada suspensão pneumática Quadra Lift, dinâmica de direção premium com suspensão dianteira e traseira independente e capacidade de reboque incomparável. O design exterior do Grand Wagoneer Concept é ancorado por uma proeminente grade com as sete fendas icônicas da marca Jeep, com detalhes em Obsidian Black. Cada espaço acima e entre cada fenda é iluminado para criar um design ilusivo de LED. Em ambos os lados estão fixados ainda projetores de LED biofuncionais em madeira teca. O Grand Wagoneer Concept traz rodas de alumínio de 24 polegadas. Uma tampa de roda de três peças apresenta o logotipo Wagoneer, suspenso em acrílico. No terço inferior de ambas as portas dianteiras está o nome Grand Wagoneer, gravado com letras de alumínio e detalhes em cobre. Uma bandeira norte-americana envolve as letras. O pacote completo de luzes de LED externa, incluindo o grupo ótico dianteiro e traseiro e faróis neblinas, permite que o Grand Wagoneer Concept brilhe em qualquer ambiente. A elegância desse conceito é evidente antes mesmo de abrir as portas. Por meio da ativação remota, o conjunto de luzes de LED exterior captura a atenção de todos com uma sequência de boas-vindas. Um amplo teto panorâmico fornece luz natural abundante a todos os ocupantes e conta com um mapa da região de Detroit impresso. O Grand Wagoneer Concept conta com uma lâmina de vidro Onyx que atravessa todo o painel de instrumentos para destacar com elegância a amplitude da cabine. Essa tira de vidro Onyx parece flutuar em uma placa estrutural de alumínio bruto. O mesmo material usado para os alto-falantes das portas, a alavanca de câmbio, entre outros. Ele também apresenta em todo o painel de instrumentos e nas portas dianteiras em um 3D de madeira e a palavra Grand Wagoneer inscrita em alumínio no painel de instrumentos do lado do passageiro. Todo o espaço do painel de instrumentos é praticamente ocupado pelas 45 polegadas das 4 telas que cumprem várias funções de ajuda e informação. Uma primeira tela de 12,3 polegadas atrás do volante projeta dados importantes para o motorista. Uma segunda tela touch de 12,1 polegadas no console central horizontal permite gerir o sistema de infra-entretenimento. Enquanto uma terceira tela de 10,25 polegadas, localizada por baixo do anterior e separada deste pela placa de aço estrutural, serve como elementos de conforto. Além disso, o copiloto tem à disposição uma quarta tela de 10,25 polegadas. A segunda fila de assentos também tem mais de 30 polegadas de 3 novas telas. Uma de conforto de 10,25 polegadas, localizada no console central entre os dois assentos, e outras duas de entretenimento de 10,1 polegadas para cada um dos dois passageiros da segunda fileira. O sistema Uconnect 5 oferece velocidades operacionais 5 vezes mais rápidas do que a geração anterior. Além disso, o sistema operacional Android do Uconnect 5 estabelece as bases para acessar uma ampla gama de aplicativos. O Grand Wagoneer Concept apresenta o único sistema de áudio para veículos fabricado pela Macintosh. A história marca de luxo americana, conhecida por seus famosos sistemas de som doméstico, oferece um conjunto com 23 alto-falantes feitos sob medidas para esse conceito e conectados a um amplificador de 24 canais. Todos esses componentes são projetados em alumínio e preto brilhante, fiel à estética dos sistemas Macintosh. O Grand Wagoneer apresenta um powertrain elétrico híbrido plug-in, em linha com os planos da Jeep de oferecer opções de eletrificação em todos os seus modelos nos próximos anos. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessa rápida apresentação do Jeep Grand Wagoneer Concept. E se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar que a gente responde. E se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e dá aquele joinha maroto para a gente ficar feliz. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Out. Valeu, pessoal! E se você gostou do nosso vídeo, 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 pessoal!